4. Deixa a luz do céu entrar, que nós possamos realmente deixar essa luz entrar em nosso ser e que nós possamos brilhar aqui nessa terra por Jesus, levando a esperança a todo irmão. Deixa a luz do céu entrar. Música Tua ceia hoje a salvação flui, tens desejo de escuridão para mim. Abre pois o coração de mar em mar, deixa a luz do céu entrar. Abre pois o coração de mar em mar, deixa a luz do céu entrar. Música 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 Amém o teu querer cada dia mais, com poder do amor, meu Jesus, teu amor me envolve. E quero estar firme em tuas mãos, eu vou voar bem alto como a águia, mandando na amplidão o Espírito de Deus. Com poder do amor, meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos, eu vou voar bem alto como a águia, mandando na amplidão o Espírito de Deus, com poder do amor. Planando na amplidão o Espírito de Deus, com poder do amor. Sabe, estamos vivendo num mundo difícil, num mundo hoje onde o coração do homem habita o orgulho, o egoísmo, a maldade, a violência, a descrença, a falta de fé. O homem tem perdido o verdadeiro significado de viver num mundo. Qual o nosso objetivo? Jesus veio a esse mundo, veio nos mostrar uma forma como nós devemos viver, como nós devemos andar, como nós devemos partilhar a nossa fé. E Jesus, quando veio aqui, ele diz aos seus discípulos que ele iria para o céu e que iria preparar um lugar para nós, morada para cada um, para cada família, para cada lado. Jesus tem nos preparado um lindo país e ele breve vai estar voltando e ele estará voltando para buscar a cada um. Então vamos cantar com amor, com adoração, com verdadeira fé que nós temos no nosso Jesus, que ele vai nos voltar e vai nos levar para um lindo país. Amém. 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 eu clamei ao Senhor e disse, Senhor, se queres que eu continue sendo humilhada pela sociedade, é melhor que faças comigo o que quiser. Quando estava passando por esse momento, foi a melhor semana para mim na igreja. Eu senti o Espírito Santo falando comigo. Desde então, recebi a mensagem e saí da igreja disposta a trabalhar de outra forma. Comecei a separar diariamente, porque as vendas eram poucas. Primeiro eu comecei a separar R$ 10,00 referentes à primeira venda. Se tinha dinheiro no caixa, eu separava. Daí eu me propus a ir aumentando, aumentando. Me propus a R$ 20,00 diários, separar para o Senhor. E assim, sucessivamente, eu seguia progredindo e depois seguia ofertando ao Senhor, com R$ 100,00 por dia já. R$ 100,00 por dia e a parte que também separava para a igreja, porque aí nós começamos a construir. Os bancos vêm e nos oferecem dinheiro, mas eu digo, não, trabalho com o Banco do Céu. Em gratidão a isso, eu vi então a minha casa bonita e tudo mais e disse, como a minha casa vai ficar assim e a casa do Senhor não? Então nós nos lançamos a construir a igreja. O Senhor nos dá a medida em que nós próprios damos. Porque se nós vamos ter medo, nós vamos ser mesquinhos. Então o Senhor vai dizer, no pouco você não é fiel e no muito, então será pior. Então, com a bênção do Senhor, nós estamos aí batalhando, incentivando os irmãos. Porque eu sempre lhes digo, se somos fiéis em devolver e tê-lo como sócio, não precisamos viver estressados com as contas. Porque o Senhor nos abençoa e não devemos ficar preocupados, porque Ele é o dono de tudo. E se Ele é o dono, só nos cabe pedir a Ele e nada mais. Adoremos agora o Senhor, com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor nos abençoa e gratidão. O Senhor nos abençoa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto